O que é a Dulcerina? O que é a Dulcerina? O que é a Dulcerina? E aí você vai preencher o cadastro ali, embaixo vai ter uma informação perguntando se você tem cupom, diga que sim, no caso você vai escrever o saúde 10, quando der ok você vai ver que vai ter um desconto sobre desconto. Tá? Mário, quero saber mais sobre o Dom Shampoo, eu passo todas as informações pra vocês, tá bom? Então, quero dizer que é um parceiro que eu amo muito, como gosto muito também do pessoal da Cinedrol, são dois parceiros que eu tenho aí já há um certo tempo e que me faz muito feliz, porque são produtos bons, verdadeiros, 100% natural, não testado em animal, produtos veganos e autorizado pela Anvisa. Quer mais? Então, fica de olho nessa aula de hoje e no finalzinho da aula tem uns banners aí mostrando algumas coisas pra vocês, tá? E tem também um banner que eu vou colocar dizendo alguns benefícios do Dom Shampoo. Um beijo pra vocês, fiquem com a aula de hoje e muito obrigada. Ah, ela tá de fralda hoje, olha, tá de fralda porque ela tá mocinha, né, minha querida? Ficou mocinha. Aí eu comprei uma fralda, ela tá, ficou meio incomodada, mas não tá mais ligando não. Gente, boa aula pra vocês, namastê e aproveita que eu gostei dessa aula, de verdade. Estica uma, estica outra, na largura que vocês podem aí primeiro, tá? Põe a mãozinha aí na ponta do pé e respira. E assopra. Quando você respira, nesse movimento aqui, que eu sempre falo na praça, o que a gente esquece de fazer? A gente faz isso aqui, olha aqui, olha só aqui, tá? Só aqui. A gente puxa assim. Aí às vezes a gente não consegue, a gente dobra. Não. Em casa e aí na praça, é isso aqui que tem que acontecer. Não consigo pegar, Mário, não importa, então faz só isso. Mas mantém esticado. E essa parte, força pra fazer isso. Então a posição correta desse movimento é isso aqui, ó. Esta parte encostada nesta parte, abaixou, abaixou. Subiu e puxa. Tá vendo, ó? Você puxa. Quando você tenta reivindicar o bumbum, aí você sente sim pegar o ciático. Então não adianta você ficar assim, ó. Você vai fazer anos de alongamento errado. Então você tem que fazer... Você se... Autoforçar. Então você se... Mário, não chegou até aí. Então força o pé pra virar e força pra reivindicar seu bumbum. Só isso já faz. Então aí, respira. E assopra. Respira. E assopra. Isso é pra gente dar uma aquecida, tá? Respira igual nós estávamos fazendo na praça. Aí volta. Segura lá no pé. Vai aonde dá, tá? O importante é fazer a postura e manter esticado. Só consegue ficar assim? Fica assim. Ou assim. Mas segura aí. Aí mantém um pouquinho. Isso tudo é pra alongar o nervo ciático. Eu tô fazendo algumas coisas que vocês me pediram, tá? Olha. Mantém o braço encostado lá no pé. Braço direito no pé esquerdo. Sobe. Vai, segura. Vira a mão pra fora, ó. Ajuda. Imagina que alguém tá puxando o braço de vocês pra cima. Tá? Aí. Troca de lado. Volta. Respira um pouquinho. Ah, solta um pouquinho. Vamos lá pro outro lado. Segura lá. Puxa. Força. Arrebita. Sempre sente como se tivesse alguém empurrando aqui embaixo. Essa empurrada estica toda a musculatura lá de baixo. E... Tira o ar. Tira e respira pouco. Faz aquela respiração pelo diafragma. Cotovelo. Estica. Ó, escalou. Olha pra lá. O estalo sem dor é bom. O estalo sem dor pode ser perigoso. Volta. E volta. Muito bem. Fecha-se na borboletinha. Respira. Segura na pontinha do pé, olha. Engancha. Se não conseguir enganchar, só isso aqui, ó. Já dá. Mas dá uma olhada aqui na coluna. Tá vendo? Olha ali atrás. Eu quero isso aqui, ó. Tá? No momento que você faz isso, seu braço puxa aqui. Você empurra o pé pra baixo e mantém. Projeta o pescoço pra frente. E os ombros pra trás. Isso daqui força a musculatura da coluna. Vocês vão sentir. Ah, e os joelhos. Força pra baixo. Respira. Assopra. Respira. Assopra. E respira. E assopra. Ó. Vira. Tente encostar o cotovelo lá no colchão. Olha pra cima. Não consegue? Faz a força pra puxar. Faz força. E mantém a respiração. Assopra. Respira. Vocês vão sentir alongar lá atrás. Força. Muito bom. Volta. Esse pezinho que tá aqui, vira lá pra trás. Encosta bem. Se você não pode fazer essa postura, não faça. Tá? Pra não forçar seu joelho. Mas se você pode, faz só isso aqui, se você não consegue puxar muito. Tá? Então segura lá. Fez o formato aqui, ó. Se a perna estivesse pra lá, seria um L. Mas eu não quero. Eu quero a perna desse jeito mesmo, assim. Esse pé bem flexionado. Tá? Bem dobradinho. Não sei se tá dando pra ver. Acho que dá assim. E este daqui, o peito no pé, encostado. E tenta encostar ele bem no seu bumbum. Ó. Mão esquerda, puxa. Tenta enganchar no joelho. Mão direita, segura lá no calcanhar. E você vai empurrar o calcanhar. Aí. E você vai virar pra trás. Respira. E ó, esse ombro tá errado, meu. Ó. Abre lá pra trás. Aí. Respira. E assopra. Respira. E assopra. Volta. Só troca a perna. Virou. Segura lá. Mesma coisa. Engancha. Afasta. Faz um ângulo de 90 graus. Olha o pezinho lá, bem grudadinho. Tá? Puxa. Vira. Empurra o calcanhar. Ai. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Mais uma. E assopra. Muito bem. Vamos finalizando esse alongamento. Tá, ó. Estica a perna aqui. Puxa aqui embaixo. Mantém. Aqui assim. Encontra com o cotovelo no outro. Respira fundo. Mantenha a planta do pé virada pra cima. Tá? Força. Sempre esticadinha. Joelhos ativos. Joelhos relaxados. Ou passivos. Ativo. Passivo. Ativo. Ativo. Tá? Segura. Não. Não segure nada. É aqui embaixo. Aí tenta descer. Encostar o cotovelo lá no chão. No chão não. No colchão. Vai sentir aqui, ó. Retuxar. Ó, os homens. E empurra pra baixo. É bom porque eu dando essa aula pra vocês, eu tô dando pra mim mesmo. Porque quando a correção, a autocorreção acontece, a gente vai se conscientizando. Aí, continue aí. A gente vai se conscientizando aí. Subiu. De cada parte do corpo que tá mexendo. É isso que consiste a yoga. Que muita gente fala, mas yoga é tão chato. Quando não tá bem explicada. Quando não tá bem explicada. Bom, vamos fazer a nossa parte aeróbica? Eu vou ficar numa posição que todos possam ficar. Tá? Pra vocês sentirem aumentar um pouquinho a música. Ó, como está na cama, quem pode, junta os dois pezinhos, olha. Cruza um dedo em cima do outro, assim. Deixa uma distância aqui, ó. De dois palmos. E abaixa. Olha como é que vai ficar o pezinho. Assim, ó. Escolhe um lado melhor. Tem gente que prefere assim, desse jeito, ó. Tá? Mas pra mim, força demais, gostando que eu encerro o outro. Então cruza assim e segura aqui. Tá? Então é isso aqui, ó. Cruzei. Encaixei. Como tá na cama, ó. Não vai machucar. Então você segura. Só balança. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Só um minutinho. Pera aí que eu enrosquei aqui no vídeo. Um minutinho. Só um minutinho. Quero que eu tinha mais rápido. Pera aí. Segura. E senta. Só que aí é o seguinte. Tem que prezer a barriga. Vai, volta. Vai, ó. O dedão acostando no ombro. Vai, volta. Se eu tô forçando os braços no ar, vai, tá? Vai, volta. Vai, volta. Vai, volta. Isso. Vai, volta. Sete. Oito. E pôr na frente. Ó, barriga presa. Barriga presa. Continua. Continua. Não para não. Continua aí. Não para. Não para. Continua. Não para. Continua. Isso. Vai. Se quer que você se abriu pelo novo. Vai. Ó. Braço. Soca. Só o braço. E força pra trás. Só o braço. Aqui, ó. Ó. Tá? Lá embaixo, ó. Não forçou. Eu tô forçando os braços. Vai, vai. Puxa. Vai, vai, vai. A gente tem que fazer o corpo suar, tá? Volta pra frente. Ó. Um. Dois. Três. Vai. Porra. Mantenha. Força pra trás. Da mesma forma que você se encontra a frente. Força o braço pra trás. Mantenha o abdômen podido. Cinco. Seis. Sete. Oito. Respira. Assopra. Respira. Estica. Assopra. Desce. Respira. Sobe. Assopra. Desce. Respira. Sobe. E assopra. Desce. Vamos com a mesma sequência, só que mais devagar. Foi. Estica. 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 Prende. Prende esse abdômen, tá? Mantenha o braço. Indo e vindo. Indo e vindo. Joga pra frente, ó. Eu tô suando já um pouco. Vai e volta. Respira. Sobra. Respira. Sobra. Ó. Os meus dedos estão bem abertos, tá? Respira. Sobra. Manda embaixo. Dois. Três. Quintíssimo. Sente. Duvido que vocês não sintam. Sete. Oito. Encosta lá no joelho. Sobra. Respira. Mantenha. Os dois. Um. Dois. Puxa pra trás. Vai e volta. Sete. Oito. Ai, Mário. Tá vendo o joelho? Sobe. Sobe. Tá? Tá vendo o joelho? Sobe. Sete. Oito. E vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sem parar. Cruza embaixo. Eu quero relaxar o ombro. Vai. 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 Pode virar. Sobra. Respira. Sobra. Respira. Vai. Sobra. Respira. Sobra. Só mais um pouquinho. Cinco. Seis. Sete. Os dois de novo. Lá em cima. Mas eu quero que vá. Embaixo e em cima. Sobra. Respira. Sobra. Respira. Mantenha o tronco reto. Olha lá. Não deixa fazer isso. Mantenha a bebe. Manta lá pra frente. Vai. Sai daqui do quadril. Sobra. Respira. Vai. Volta. Isso daqui é uma aeróbica pra quem não pode. Tá fazendo uma aeróbica muito intensa. Aí se manda lá embaixo. Ó. Sobra. Respira. Sobra. Sempre. Tá vendo como a minha mão está? Não é pra fazer charminho. É porque mantém travado. Isso. Tudo. Trabalha na coordenação. Foi. 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 Sobra. Respira. Vamos fazer nessa velocidade por enquanto. Vai. 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 Mas as coxas estão suando lá atrás. Claro que eu vou trocar o lençol. Lindo. Foi. Sobra. Sobra. Não estou fazendo tronco. Não é isso que eu quero. Eu quero o que? Vai. Trabalha tudo. É diferente fazer assim, tá? Manda lá em cima. Respira. Sobra. Isso. Sobra. Não é isso, tá, gente? Não deixe isso acontecer. É isso aqui, ó. Certo? Manda frente. Ó. Passa. Vai. Vai, ó. Foi. 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 Sobra. Não é isso, não. Pode ser, mas não é acorda. Só aqui, primeiro. Isso. Ui. Sobra os dois. Dois. Vai e volta. Isso é só para dar uma acordada, uma aquecida, uma acelerada, uma metabolismo, tá? Espira só. Espira só. Vai. Espira só. Sete. Oito. Fecha. Um. Ó, grande, ó. Tudo muito aberto. Força para trás e fecha. Força. Mantenha as costas retas, ó. Sobra. Sete. Foi. Vai, parou. Sobe. Para alongar um pouco. Segura aqui. Vamos continuar com uma linha de aeróbica diferente, ó. Põe o pezinho lá. Sobe e volta. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Força. Cinco. Seis. Sete. Vai lá, ó. Um. Dois. Olha aqui. Três. Quatro. Atenção à postura, ó. Não pode. Empurra. Estica. Aí, como ficou mais rápido, você fica do meio para cima, ó. Foi. Dois. Olha para frente. Prende a barriga. Força. Força. Um. Mantenha. Vai. Quem disse que não dá para fazer ginástica na cama? Vai. Não é só para dormir a cama. Força. Aí. Descança o braço. Abaixa lá embaixo. Respira. Respira. Atenção. Junta uma mão na outra. Próxima. Tá? Estica lá. Braço esticado. Empurra. Vai subir. Perninha juntinha. Só puxa a direita. Só isso, ó. O pé não está mole, não, ó. Flexionada. Só. Só. Olha para frente. Três. Quatro. Seis. Sete. Oito. Troca. Um. Três. Olhando para frente. O braço está doendo. Vai. Mantenha. Três. Quatro. Sete. Oito. Relaxou. Respira. Ó. Mantenha apoiada a bolsa do pé. Respira. Assopra. O coração está assim. É isso que eu quero. Mão de novo lá, só que mais aberta. Perna afastada. Vamos repetir. O outro, tá? Mantenha. Ah, Mário, vai. Está doendo, está doendo. É força. É força. Tudo isso é força. Foi. E um. Dois. Respira. Ó. Olha para frente. Mantenha esse bumbum lá em cima. Mantenha olhando para frente. Vai ficar curtinho lá em cima. Fica. Um. Dois. Isso. Força. Ainda bem que vocês estão sozinhos em casa. Imagina fazer isso na academia. Pá. 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 Não é nada assim. Vai. Foi. De novo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Descansou. Respira. 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 Descansou. 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 Coração. Ó. Vamos de novo fazer aquele da montanha. Junta a mão. Está sentindo aqui? Maravilha. Ó. Nada disso, hein? Empurra. Traz essa barriga para dentro. Subiu. Só puxa a direita. Um. Três. Quatro. Ó meu ombro. Do braço com o corpo. Puxa. Vai. Você pode fazer no chão também, tá? Troca a perna. Ah, eu poderia fazer alternado. Só que eu estou com medo que balança demais a minha caminha. Vai. Cinco. Sete. Oito. Aí, parou. Alonga lá na frente para relaxar. Respira. E assopra. De novo. Respira. E assopra. Continua aí. Respira. E assopra. Respira. E assopra. Porque eu fui vendo lá na cama, mas está tudo certo. Ó. Mantenha afastado. Deixa aqui, ó. Vocês vão encostar o cotovelo e voltar, tá? Não é fácil. Um. Dois. Ó. Cotovelo. Três. Quatro. Esse é um exercício para o trecho. Cinco. Seis. Sete. Olha de frente. Oito. É isso aqui, ó. E desce. Soca. Respira. Soca. Respira. Soca. Isso. Soca. Respira. Soca. Respira. Assopra. Aí, muito bem. Só alongou. Segura lá. Respira fundo. Assopra. Respira. Assopra. Nove e meia. Aí, muito bem. Junta. Ó. Junta a mãozinha. Junta mais a perninha, ó. Um palmo aqui. Descansa. Juntou. Mesma descida de cotovelo. Soca, ó. A mão está lá na frente. Dois. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ah. Seis. Sete. Oito. Vai. Um. Ah. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vai. Sete. Oito. Deixa eu matar esse. Alondra. Vixe que acenera o coração. Muito bem, ó. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Vamos descansar aqui em cima, né? Aqui. Segura atrás. Lá atrás. Flexiona o pezinho. Sobe. Olha. Sobe. Olha. Olha só. Sobe. Olha meu ombro, ó. Tá me errado. E atrás, ó. Sobe. Sobe. Os dois testes tensionados. Olha só. E aí, vai fazer a outra perna. Foi. E aí. 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 Flexiona os dois. Põe o sono pra trás. Só mais um pouco. E vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Relaxa. Respeita. Respira. E assopra. Respira. E assopra. Estica. Estica. Só o pezinho. Dois. Dois. Olha lá. Só o pé. Três. Mão, joelho. Quatro. E aperta um tornozelo no outro, ó. Força. Vai. Foi. Foi. Força esse pé. Isso tudo vai trabalhar a facite do pé. Vai. Sete. Mantém. Ó. E um. Dois. Ó. Força. Isso. Sete. Imagina que o pé tá colado. Vai. 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 Parou aí. Deitou. Dois. Um. Dois. Só lá. Vira. Sobe. Mais um. Força. Aperta tudo. Aperta o calcanhar. Não. Outro. Foi. Voltou. Foi. Voltou. Foi. Voltou. Parou. Deitou. Mãozinho. Mais. Vocês vão sentir. Eu tô sentindo. Muito bem. Senta. Mãozinho, ó. Pézinho sempre flexionado. Tira aí. Um. Dois. Dois. Sete. Dois. Dois. Troca a perninha. Vai. Dois. Dois. Mais um. Dois. Dois. Um. Perfecionado. Pode estar com a pontinha. Troca de novo. Um. Vai. Vai. Pode pôr a mão. Dois. Soca. Respira. Vai. 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 Todo o trabalho que se acha. Troca de novo. Mil. Um. Dez. Vai. Só sentir puxado. Pôr o marinho. Não subo muito, ó. Faz isso que já tá bom. Tá? Vai. Sete. Parou. Relaxa. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Atenção. É isso. Agora que ela tá ficando bom, né? Mas olha. Era só pra iniciar a sensação do suor. Deixa eu ver como é que tá essa câmera, porque eu tô gravando ao contrário. Tá ótimo. Olha, o que eu quero hoje deixar pra vocês aqui de recadinho. Ó, faz o que eu tô fazendo aqui, que eu vou continuar o alongamento, tá? Enquanto eu falo, vocês vão fazendo o que eu tô falando. Fazendo. É que, mesmo que você, flexiona o pezinho. Mesmo que você não faça uma hora de ginástica, mesmo que você, continue aí, não faça aquela ginástica forte que a gente tá acostumado a fazer na praça, isso daqui já demonstra pro seu corpo, que ele precisa, ó, volta, cotovelo no colchão, alonga, que ele precisa, mantém o pé flexionado, ó, o ombro aberto, respira, de exercício. Então, essas, esses 25 minutos, 20 minutos, que no começo da sua conversa, serviu pra gente ativar a aceleração metabólica. Então, às vezes, você não conseguiu fazer um exercício, não teve aula na praça, não achou nenhum momento pra conseguir fazer uma aula, ó, puxa, segura embaixo, pode relaxar o pezinho, puxa, vira. Pega uma aula de 20 minutinhos, vou fazer várias, tá? pra vocês. E, nesse período que eu vou estar fazendo essas várias aulas, algumas vão estar dentro de um local onde vocês vão poder, aquilo que eu falei, baixar as aulas. É, eu conversei com uma... Alonga de novo, respira. Assopra. De novo. Assopra. Desce o braço, segura um pouquinho aí, só fazer uma pausa pra reiniciar a câmera. Vem um pouquinho mais pra trás. Ficando joelhinho aqui, ó, afastado, tá? Pezinho normal, de joelho mesmo. Como tá na cama, dá pra ficar, eu acho, aí. Segura aqui, mão na cintura. Respira, ó, quadril projetado pra frente, bumbum apertado. Mãozinha lá no calcanhar. Mário, não dá, então mãozinha aqui. Mário, não dá, então mãozinha aqui. Mário, não dá, então mãozinha aqui, tá? Ó, calcanhar. Olha pra baixo, respira. Ó, vai alongar tudo lá na frente. E assopra. O outro lado, ó, mão no calcanhar. Olha pra frente, respira. Isso, alonga. Respira. E volta. Muito bem, muito bem. Segura aqui. E vocês fiquem aí. Só aí que eu tô mudando a posição pra vocês verem ângulos. Joga o quadril pra frente, apoia a mão. Respira. Olha lá na mão. Mesma coisa que a gente faz em pé, dá pra fazer de joelhinhos, tá? Respira. Então hoje nós fizemos algumas coisinhas pro braço. Fizemos algumas coisinhas um pouquinho pra barriga. Um pouquinho pra perna. Um pouquinho de abdominal. Ó, segura, projeta pra frente, ó. Abre o tronco e respira. E assopra. De novo, ó. Respira. E assopra. Mais uma. Respira. E assopra. Olha pra baixo. Muito bem, ó. Olha o que eu vou fazer com a mão. Enfia lá atrás. Segura. Fica lá embaixo. Queixa no peito. Respira. Um. Dois. Três. E quatro. Tira os braços, ó. Tira um. Tira o outro. Mantenha a postura. Respira. E assopra. Vira o braço. Sobe. Se der uma entrelaçada, manda a bala. Aí. Segura. Respira. Assopra. Inspira. Assopra. De novo. Assopra. Soltou. Empurrou. Mantenha a postura aqui. Respira. Um. Assopra. Assopra. Respira. Assopra. Mais uma. Assopra. E de novo. Assopra. Muito bem. Subiu. Respirou. Assoprou. Junta bem os joelhinhos. Mantém. Respira. Assopra. 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 De novo. Mais uma. E a última. Namastê. Assopra. Assopra. Assopra.